O acidente aconteceu aqui nesse trecho da JO060, bem pertinho do Morro do Mendanha. Envolveu esse carro preto, esse carro de passeio que capotou aqui e aquele caminhão que está lá na frente com a carga. De acordo com as informações, o caminhão e o veículo preto seguiam no sentido Trindade-Goiânia, quando a mulher que estava dirigindo esse carro bateu na traseira ali do caminhão, rodou na pista, chegou a bater aqui nessa mureta aqui de concreto e tombou. Os bombeiros foram acionados para atender a essa ocorrência. O Tenente Almeida vai falar para a gente aqui. Tenente, a mulher que estava dirigindo o carro preto, ela foi socorrida? Como é que ela está? Foi socorrida, chegamos, ela estava dentro do veículo, mas estava bem, estava consciente, sabia falar seu nome, tudo certinho. Foi acionado o airbag, estava de cinto de segurança, ela foi retirada e foi transportada para o gol. Está bem, teve um trauma na cabeça. E é importante frisar aí mais uma vez, para quem estiver assistindo, a importância da utilização do cinto de segurança, inclusive até o carro. Para quem tem condições, o airbag realmente protegeu bastante a vítima. O que ela contou para vocês? O que aconteceu? Qual que é a versão dela? É normal, nesse primeiro momento, ela não sabia muito dizer o que havia acontecido, normalmente com trauma na cabeça, mas segundo ela, estava trafegando e só lembra depois da batida. Do acidente em si, ela não lembrava muita coisa não. Mas ela foi levada, aparentemente, bem para o hospital? Foi bem, estava bem, estava consciente e foi levada para o hospital. O acidente acabou provocando um longo congestionamento aqui nesse trecho da rodovia. Vários veículos aqui, o pessoal parou, a polícia rodoviária estadual, os bombeiros também ajudando aqui nessa sinalização. Esse senhor aqui que estava dirigindo o caminhão, o que aconteceu aqui, amigo? Moço, eu só assustei muito com a pancada atrás. Viu quando o carro bateu na traseira? Bateu, escutei o barulhão, aí parei para olhar, vim socorrer a menina. Porque ela não conseguiu sair, estava muito assustada, eu fiquei ajudando ela. Mas foi um susto. Segurar na mão dela, não, eu estou tremendo até agora. Está louco. Um susto grande aqui. Muito grande, muito grande. Eu acho que a velocidade estava muito alta dela. Ela não conseguiu frear a tempo? Eu não sei, pode ser isso. Um rapaz do Saveiro, falou que ela quase bateu nele e depois foi para o meu lado. Ela estaria correndo? Eu acho que sim. Eu não posso falar que eu só vi a batida, mas ele falou que ela estava correndo.